O que é esse anime aqui? É quando a pessoa que não consegue conversar? Fobia social? Não, não, não é isso. Tem um nome, tem um nome. Agora fugiu o nome, tá, gente? Se alguém puder enviar no chat, eu agradeço muito. É comi o show? É comi o show. É de communication show, Gai. Ah, deixa eu ver aqui. Ansiedade social. Tipo isso. Acho que tem um outro nome, se eu não me engano. Mas... Bom, é isso, é isso. Ela tem muito medo de conversar com as pessoas, mas ela quer. Ela quer, ela tem vontade, ela se esforça para conseguir fazer 100 amigos. Essa é a meta dela. 100? Fazer 100 amigos na escola. Interessante. E aí, essa é a meta dela, fazer 100 amigos. Então... E aí, em uma dessas cenas, ela vai comprar uma bebida pra uma amiga dela. E aí, ela tá tentando ir lá comprar a bebida. Tadinha. Só que ela não conseguiu conversar. Então, ela fica com medo. Tadinha. E aí, é onde acontece essa cena. Tadinha. Eu entendo. Vamos lá. Tadinha. Tadinha. É preciso de coragem. E aí, de longe, o Tadano-kun, ele fala... Deixa eu colocar aqui. Ele não pode gritar, né? Ele tem que ficar quietinho assim. E aí, esse gambare, ele significa o quê, Eni-sensei? É um incentivo, né? Tipo, vai, força! Você consegue essas coisas. Gambare! Vai, vai! Gambare! E aí, você fica junto com o Tadano-kun. A gente é o Tadano-kun na história. Entendi. Ai, preciso ver, então. Que gracinha! Antissocial? Ah! Kazuhiro colocou na lista pra assistir. Nadimi, cara de pau, fazendo comer e comprar coisas pra ele. Nadimi? Quem é Nadimi? Nadimi é a amiga dela. Ah! Ela chega pra comissária. Ela manda, se você é minha amiga, né? Se você é minha amiga, vai lá comprar uma bebida pra mim. Nossa! Senão, vou deixar de ser sua amiga. Senão, vou deixar de ser. Que horror! Mas é pra ela treinar, assim? É, é pra ela treinar, assim. Aí, ela manda, assim. Ó, Tadano-kun. O que que você esperando Tadano-kun? Vai lá, acompanha ela! Pra eu estar tudo bem com ela. Pra eu estar tudo bem com ela. Que bonitinhos! São bons amigos, então. Ai, que bonitinho. Hummm. Mas é. E aí, é muito bom. Porque aí, nesse anime, todo mundo acha que a Comissan, ela é uma deusa, assim. Porque ela não fala com ninguém. Ela tem esse ar de superioridade, sabe? E todo mundo deusa ela na escola. É muito bom. Nossa! A pessoa não sabe que ela tem esse probleminha. Não, não. Só os amigos. Só os amigos, é. É, mas isso que acontece. As pessoas que têm essa dificuldade de comunicar, acaba, às vezes, passando por arrogante, né? Sim. Não fala com as pessoas. Nossa, não gosta de conversar. Ai. Né? E aí? Agora, então, transformando, né? Do infinitivo, né? No caso, para a forma máxima. Como que vai ficar, então? Tem o urouro suru, né? Lembram do suru? Aí ele vai ficar? Urouro shimasu. Shimasu. Ai. É engraçado falar urouro shimasu, né? Eu vou fazer urouro. Eu vou fazer urouro. Urouro shimasu. É. Ou shimasu, né? Shimasu. Shimasu. A menina tá lá, né? Urouro shimasu. Urouro shimasu. Ai. Ai. E o ganbare? Pra falar mais educado? Ganbarte kudasai. Ganbarte kudasai. Ai, novamente a palavra mágica, né? Kudasai. 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 É que a gente usa muito pro senpai, né? Você tá lá no... Minota senpai. Aí você manda pra ele um ganbarte kudasai. O quê? Minota? Minota. O pessoal falando... Minota senpai. Tá meio antigo. Acho que é meio antigo, né? O pessoal não fala mais isso. Minota senpai. Minota senpai. É tipo pra minotar? Minota. É. Literalmente assim. Nota eu senpai. Não convido. Minota senpai. Ganhou o coração do senpai. Ganhou o coração do senpai. Ganhou o coração do senpai. Exatamente. Aí coloca gambarte kudasai. Ah, tem uma... Tem uma pessoa muito... Um clássico também que fala gambaré. Só que fala gambaré. Ah! Esse daí é... Gambaré! 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 Ah! Alguém sabe! Ai... Um dos meus personagens favoritos. Tudo bem. Gambaré! Ah! E dá pra falar também gambá-te, né? Em vez de só gambaré, dá pra falar gambá-te. Que nem o mate, né? Que só colocou kudasai. Mate, kudasai. E só mate também serve. Aí, gambaré pode ser gambá-te. Também gambá-te ou gambá-te. Nós dois. Nós dois. Né? Ele fica num espaço intermediário entre gambaré e gambá-te, kudasai. Nem tão educado, nem tão informal. Isso. Ele fica num espaçozinho ali. Bem legal. Ai! Tchau! 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 Tchau!